São Jorge, cara. Isso dói demais, cara. Isso quando o cara não tá com pressa e já pega o Ryder dele ali, lembra? Aqueles Ryder desse tamanho assim. Fica escrito Ryder na bunda. Acho que eu tenho até hoje. Onde pega fica escrito, é. O Ryder... Onde pega... O Ryder era tranquilo. Agora, uma coisa que eu não esqueço é a Azaleia. Puta, aqueles plásticos duros. Puta, né? Era duro com um negócio de borrachinha verde. Meu irmão, uma... Foi tarde na boi. Meu irmão, na época burrão estudando, eu era mais novo, ele nunca... A capitão não sabia nada, eu sou de lá. Puta, burro. A minha mãe já mandou uma assim, ó. Mas mandou com terminação ainda, sabe? Nossa, você é louco. Maluco, pegou na minha perna e eu fiz assim, ó. Aquele backhand, né? Queima, queima. Azaleia é uma coisa que dói. Azaleia torra a perna, velho. Espada de São Jorge dói. É isso que me marcou. Nunca tomou de espada de São Jorge? Nunca tomei. Essa é inédita pra mim. Foi isso que me marcou, entendeu? Literalmente, nos dois sentidos. Me marcou, minha... Você foi lanhado por escola? Foi a espada. E na escola? Muita merda? Apanhou, brigou, brigou? Você brigava? Teve uma vez que eu briguei, mano. Tipo, o molequinho ficou me empurrando, assim. Aí eu meti o soco na cara dele. Daí eu vi ele chorando, fui lá pedir desculpa, mano. Ah, você parece ser um cara bonzinho. Você não é um cara... Você não é um cara de treta, né, meu? Nem era a intenção. Subiu o sangue dos olhos mesmo. Daí depois aconteceu, mas eu vi. Eu fiz isso uma vez também. É uma merda. Porque o cara me enchendo o saco. Foi igual você, cara. Eu também dei. Mas você acha que não... Mano, eu só vi o sangão descer do nariz, assim. Nossa. Você pediu desculpa? Pedi, mas você acha que adianta? Veio a ver, a diretora me matou, né, meu? Eu apanhei de maneta. Putz. Apanhei de maneta. Que tipo de pessoa. O moleque com braço só me encheu, olha a porrada. Sério. Com a mão só. O molequinho do morro me encheu de porrada com braço só. Ele tinha um cotoquinho assim, ó. Mano, ele só dava no meio da fuça. E eu assim, ó. E só tomava no meio, meu irmão. Só no meio. No meio e no olho. No meio e no olho. Apanhei da minha mãe. O que você fez o maneta, velho? Não, brincando. Brigando, moleque. Os moleques na igreja ali, festa da igreja. Ah, você tá brigando na igreja? Porra, que calmo que você era, velho. Não, não, não. Festa de Santo Antônio. Tá um pátio da igreja rolando. Começou a treta. Aí tinha música. O cara, festa rolando. Jogando bola, não sei o que. Brincando de pique e tal. O caralho, não sei o que. O cara, o moleque já veio e já deu um empurrão. O que que é? O que que é? O que que é o quê? O cara, panando um manito. O moleque, com o braço só, me deu três porradas na cara. Já escorreu o melado, o olho encheu. Meu irmão pegou um pedaço de caipa e deu no meio do moleque. Era só assim, brincadeira fina. O pica-pau-louco, bora. O pica-pau-louco. Então, assim... Imagina que tivesse filmado isso, mano. Puta que pariu, irmão. Que geração, né? Ia ser maravilhoso, cara. E você só brigou essa vez, Everson? Foi, mano. Eu tento, eu mato um boi pra não brigar pro bife, pô. Fudido. Essa é boa. Essa é boa. Aí, você, voltando lá...